Os convidados atualmente moram em Francisco Morato, no Estadão de São Paulo, mas principalmente um deles tem tudo a ver com a cultura goiana. Daqui a pouco eles vão falar pra nós sobre esse assunto, porque agora o Brasil inteiro vai escutar Brejão e Sirvano. Música Beijo a flor nas penas verdes, beijo o escravo do jardim, só uma beija rosa branca, esta é beijada por mim, estas flores sem branco, é a dona do meu coração. Um dia esta mesma rosa enfeitava o teu caixão. Música Um boquê de rosa branca na igreja eu entreguei, Tragamos nossa aliança, nesse dia eu me casei, mas com o passar do tempo, veja que o destino fez. Música Levou ela pra bem longe, nessa olívia eu fiquei. Música Já era de tardezinha, quando em casa eu cheguei, A mulher que eu mais amava, sem vida eu encontrei, A minha felicidade terminou foi de uma vez. Música Dizem que homem não chora, muitos dias eu chorei. Beijo a flor nas penas verdes, beijo o escravo do jardim, Só uma beija rosa branca, este é beijada por mim, Estas flores que em branco, é a dona do meu coração. Um dia esta mesma rosa enfeitava o teu caixão. Música Bom dia para nós. Bom dia, Luiz Rocha. Olha, é uma alegria danada contar com vocês aqui pela primeira vez. Daqui um tiquinho nós vai falar como negociar o disco, dos alô pro povo. Mas quem esta escutando nós, principalmente do Goiás, eu tenho certeza que deu uma molicida no coração. Obrigado. Então, para o Brasil e para o Goiás, fala um cadim do C antes de assinar como brejão. Então Silvério e Barrinha, a dupla que marcou e eu até quero mandar um abraço com a sua permissão, lá para o Osmar Barra, a família do Barrinha, que incentivou até que eu gravasse um disco agora, Silvério e Barrinha. E este disco já esta sendo lançado pela gravadora Unison, do Major. E hoje, muito satisfeito aqui com o meu parceiro Silvano, estamos tocando. E com a sua permissão também, e de toda essa família maravilhosa que você tem unido aqui, eu quero mandar um abraço para minha esposa, que também é radialista, ciganinha. A minha netinha, a Ilana, meu neto, minha filha. E um abraço a todo o pessoal de Morato, de coração. Em nome do brejão e o Silvano, e o apoio desta grande companhia aqui do meu amigo Luiz Rocha. E muito bem, agora vou escutar um tiquinho o Silvano aí. Silvano, e como é cantar com um caboclo que todo mundo queria cantar com ele? Mas bom dia Luiz Rocha, eu agradeço a você primeiramente. esse programaço que você tem aqui. E cantar com uma fera dessa aqui ó, é uma honra para a gente né Luiz? Porque tem muitos anos de carreira, a gente, ele tem essa vontade real que todo mundo está vendo aí. O brejão é para frente, ele não morreu não, ele está aqui, está presente. Então é muita honra minha cantar com ele. Certo. E mais, se você me permite, eu vou mandar um abraço. Vou mandar. Para todos, pessoal lá de Franco da Rocha que ouve o seu programa. Uhum. E minha esposa também. Minha netinha que nasceu faz 30 dias novinho novinho. Mais graças a Deus. Mas graças a Deus. Agora, nós falamos só de saudade. Agora vamos correr atrás dos cobros. Quem quiser contratar vocês ou comprar o disco mais novo de vocês, como é que deve proceder? É 44-89-1479. E eu quero também, não esquecendo, porque nós temos dois corações goianos, que faz parte da minha programação lá em São Paulo. São dois meninos que eu conheci começando a carreira, quando eu cantava Cobarrinha praticamente. E nós lhe mandar aquele abraço para aquela família maravilhosa. O André Andrade e a família dele, não é? Ó, e ali representa o Goiás e eu agradeço a você. A hora que você quiser voltar por aqui, nós está à disposição. E eu só tenho que agradecê-los. Não, o Goiás e o Brasil vão agradecer, porque vai escutar mais um sucesso que todo mundo vai cantar em casa. Vamos lá? Vamos lá. Morena Bonita. Morena Bonita. Vem me consolar. Vem me consolar. Sem você morando, eu não vou brigar. Não demora os dias, não vou te buscar. Eu vi nesse mundo para te adorar. Se você me ama, não me faz assim. Venha cá, eu venho. Me fazer carinho, não deixe eu sofrer. Tenha dó de mim. Não tem amor de mim. Não, não tem amor. Se você me ama, não tem amor. Não tem amor de mim. partout em mim. Parece uma rosa Vem aqui a meu bem Morena no chão Minha flor querida É tão amorosa Me passa carinho Minha querida Dentro dos teus braços Não encontro saída Só você morena É toda a minha vida Saudade e paixão Nesses seus cabelos É minha paixão Que passou perdido No pote de mim Se você cortar É uma permissão Morena bonita Do meu coração Esse nosso amor É uma coisa Você ao meu lado É uma beleza E nós dois te amando É a maior pequena Aô, Rony Segura esta sanfona Paixona Brejão Silvano Rony, muito obrigado Obrigado por você ter ajudado Agradeço a você Com toda alegria Satisfação E esse programa Que está atingindo O Brasil inteiro E eu mando um abraço A todos Seus ouvintes Brasil, Brasília Goiás, Goiana Esse Brasil imenso E muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser E você de cara Deixa o fato Olhar mais um bocadinho Você sabe Que o fato Pula Não é porque Acha bonito É por necessidade E você de cara